por alguém. Moradores do bairro disseram nunca ter visto o carro e nem conhecer o condutor. Assim que for identificado, deve ser chamado para prestar esclarecimentos. Durante toda a manhã, o delegado esteve na Delegacia de Investigações Gerais de Jundiaí, no interior paulista, que acompanha e dá suporte ao caso. Os trabalhos se estenderam ainda ao município de Francisco Morato, onde o corpo da garota foi encontrado. Equipes da cidade também se movimentam em busca de informações que possam ajudar a responder a pergunta que todos se fazem. Quem matou Lara? Por alguém. Moradores do bairro disseram nunca ter visto o carro e nem conhecer o condutor. Assim que for identificado, deve ser chamado para prestar esclarecimentos. Durante toda a manhã, o delegado esteve na Delegacia de Investigações Gerais de Jundiaí, no interior paulista, que acompanha e dá suporte ao caso. Os trabalhos se estenderam ainda ao município de Francisco Morato, onde o corpo da garota foi encontrado. Equipes da cidade também se movimentam em busca de informações que possam ajudar a responder a pergunta que todos se fazem. Quem matou Lara?